Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Enxergo E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como a água do mar Vem me dar um novo sentido pra viver E cantar à noite Quero ser feliz também E navegar nas águas do teu mar E desejar para tudo que vem Com flores brancas, paz e emanjar E eu quero ser feliz também E navegar nas águas do teu mar E desejar para tudo que vem Com flores brancas, paz e emanjar E desejar E desejar E desejar Hoje eu não me sinto como fazer nada Eu só quero estar em minha cama Não me sinto como pegar o meu telefone Só leave a mensagem no tom Porque hoje eu sinto como fazer nada Eu vou pegar os meus filhos e olhar o meu fã Tirei o meu fã, vou pegar o meu fã Tirei o meu fã, não me sinto como fazer nada Eu vou pegar o meu fã Tirei o meu fã Tirei o meu fã Tirei o meu fã Tirei o meu fã Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Eu disse que eu posso Hoje eu não me sinto como fazer nada Eu só quero estar em minha cama Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance em minha vida é tão lindo Essa que manda, desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz linar A imensa vontade de estar ao teu lado Tirei o meu fã 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 Só porque amo amor, vou ser feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo amor, vou ser Obrigado por assistir